E pronto, esta parte da matéria, já sabem, é a mesma que vos dei a semana passada. Sim, mas por acaso o professor não falou muito nisso? Acha que podia aprofundar um bocadinho mais? Desculpa, falaste, Patrícia? Eu perguntei se podia recapitular. Não, claro que não, não vou recapitular, não é? Vocês estudem pelo livro ou pelos apontamentos, eu não vou passar a vida a recapitular a matéria, não é? Não pode voltar a falar da escala de vozes. Alfredo, o que é que tem a ver agora a escala de vozes? Mas não é que eu ando a prestar mais atenção às músicas que ouço e... E o Freddy decidiu que queria ser cantor de ópera. Aliás, com esse cabelo tens todo o ar. É claro, gostavas de tu ter a minha voz, te roxinal, não é? Não, então não, parece um gatinho a ser folado vivo. É pá, que gráfico, Sandra. Vá lá, prestem atenção, está bem, nós estamos numa aula de música. Parem de fazer perguntas parvas e de pedirem para recapitular a matéria que neste momento, meus meninos, já deviam estar na ponta da língua. Professor, era só uma piada. Sim, Sandra, eu já sei que era só uma piada. Aliás, vou-te ser sincero, já estou a ficar um bocadinho farto das tuas piadas. Isto é uma aula de música. É uma aula para ser respeitada, assim como eu também. Esperem muito, por favor. Luís, pode chegar aqui, por favor, para falar com estes senhores? Esses senhores não podem esperar, eu estou no meio de uma aula. Senhor Luís Huberto, você está detido. Por favor, me acompanhe a sua chave. Eu avisei que se arrepender, não avisei. É um, um, um... E aí Ah, amigas. Ah, amigas.